Deolane vai pra cima de Kerline no jogo da Discord e as coisas acabam passando dos limites. Kerline manda a Deolane calar a boca e chama a Deolane de jumenta. Deolane ficou bem revoltada e foi pra cima de Kerline. Deolane perguntou pra Kerline por que ela não vem calar a boca dela. Kerline não abaixou para a Deolane e diz que na verdade a Deolane é burra, que ela é uma pessoa que é enjoativa, que ninguém suporta mais ouvir a voz dela e nem estar perto dela dentro do reality. Deolane irritada grita e parte pra cima de Kerline dizendo que na verdade a única burra ali era ela e que na verdade ela é saboneteira, não tem opinião e foge de um lado para o outro sempre que é apertada no jogo. Deolane também diz que Kerline é uma pessoa que só sabe chorar, que ela só presta pra isso. Kerline debochou dizendo que Deolane é tosca, que ninguém aguenta mais ela dentro da casa, que ela é uma pessoa insuportável. Deolane rebateu dizendo que se ela não está aguentando ela dentro da casa, simplesmente é pra ela bater o sino. Deolane jogou na cara que 15 milhões de seguidores aguentam ela e que os dela aguentam muito bem ela dentro do jogo, que ela é uma pessoa que tem muitas pessoas e seguidores aqui fora, além disso Deolane chamou Kerline de porca cebosa e também acusou Kerline de não tomar banho no programa e que na verdade ela só usa lenço umedecido. Ela também falou que a Kerline vive se rebaixando por macho e que na verdade o macho não quis ela, que ela ficava a todo momento se oferecendo, porque ela é uma cachorra preguiçosa e podre. Deolane disse tudo isso pra Kerline, mas Kerline parece que não deu muita bola pra ela e a todo momento ficou debochando da cara de Deolane. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa treta entre Deolane e Kerline no jogo da discórdia. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos que virão. E aí E aí E aí E aí